Música O intervalo notícia da TV Câmara de hoje vai conversar com o vereador Hernani Mello. Vereador, recentemente o senhor esteve em uma audiência no município de Centenário para tratar das questões de ligações asfálticas aqui para a região do Alto Uruguai. O que representa isso e o que foi tratado, vereador? Nós estivemos então no município de Centenário, aonde fez parte a Assembleia Legislativa através da Comissão dos Municípios Sem Asfalto. Uma comissão que foi criada na Assembleia Legislativa para tratar desse tema tão importante para o desenvolvimento do nosso estado. E a nossa região teve presente então na semana passada e aonde nós fomos buscar algumas reivindicações para a nossa região. Nós entendemos que não existe desenvolvimento sem ligação asfáltica. E há muito tempo o Erechim e a região do Alto Uruguai pleiteiam essa ligação, esses acessos asfálticos ligando a região Nordeste e a região Noroeste com a região da produção da mesma forma. Nesse caso específico, nós fizemos a sugestão para esta comissão e lá estavam todos os prefeitos da nossa região, da região Alto Uruguai, da região Nordeste, que faça agora com a conclusão da ponte de Carlos Gomes, a nossa ideia é fazer com que se crie a Rodovia da Educação, ligando a região Nordeste, a região do Alto Uruguai e, consequentemente, a Universidade Federal. Todos nós sabemos que a Universidade, a partir do ano 2012, terá 1.200 vagas para alunos, nos próximos anos terá mais de 5 mil vagas e nós queremos, sim, que essa região tenha essa ligação asfáltica, fazendo a conclusão de Centenário ao quilômetro 25 e também do distrito de Rio Todo, que pertence a Getúlio Vargas, ao distrito de Capoeirê, que pertence a Erechim. Então, são 8 quilômetros de pavimentação asfáltica, mais 12 do que eu citei anteriormente. E nós teríamos uma rodovia que ligaria toda a região Nordeste, trazendo a região Nordeste para vir estudar na Universidade Federal e também para ligar com o município Polo, que é a Erechim. O que nós ganharíamos com isso? Certamente, toda esta região está indo a Passo Fundo, que é um centro grande, que absorve muito dos serviços que poderiam ser prestados pela nossa região e também estão indo a Santa Catarina, através da Ponte do Barracão, para os municípios de Joaçaba e Campos Novos. Nós, com essa ligação, com esse acesso asfáltico, que não é um perímetro muito grande, uma extensão muito grande, nós traríamos toda a região Nordeste para vir para a região do Alto Uruguai, consequentemente, para Erechim, Cidade Polo. Ganharíamos economicamente, socialmente, e fortaleceríamos a Universidade Federal. Muito bem. Intervalo Notícia de hoje fica por aqui. Você acompanha agora algumas imagens dessa audiência, lá no município de Centenário, que contou com a presença do vereador Hernani Mello. Saudar o deputado Gilmar Sucela, presidente dessa tão importante comissão, da mesma forma, deputado Tortelli, óbvio relator dessa comissão, dizer, deputado Tortelli, o senhor falava que essa comissão é composta por mais, aproximadamente, 25 deputados, mas nós estamos bem servidos, porque temos, a nossa região tem, as duas principais posições dessa comissão, que é o presidente e que é o relator. Por isso a nossa região, hoje, ela tem esta força e tem uma grande esperança em vocês, tanto na Sucela como no Tortelli. Cumprimento aqui, meu amigo Colom, prefeito deste município do qual nos recebe, e em seu nome, Colom, cumprimentar os demais prefeitos, as autoridades que acompanham esta mesa. Eu estou aqui, neste momento, meus amigos, minhas amigas, com uma responsabilidade muito grande. Primeiro, representar a minha região, o meu município de Erechim e a região do Alto Uruguai, porque entendo que não existe outra forma de nós buscarmos o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, se não tivermos a união de todos os municípios. Por muito tempo, ficamos trabalhando e batalhando individualmente, e perdemos muito tempo, muito tempo com relação aos outros regiões. E hoje, nós temos a grata satisfação de ver e de observar que a região mudou o seu pensamento. Nós estamos pensando de forma coletiva. E é nesse intuito que eu estou aqui hoje. Represento, meu caro presidente de Sucela, nesse momento, o distrito de Capoeiren, que pertence ao município de Erechim, a comunidade da linha 7, que pertence ao Getúlio Vargas, e a comunidade do Rio Todo, que pertence ao Getúlio Vargas. Estão aqui presentes hoje a Associação Comunitária do Distrito de Capoeiren, a Comissão Distrital do Distrito, a Associação de Produtores Rurais, a comunidade da linha 7, a comunidade do Rio Todo. Eu gostaria que se pusessem de pé aqui essas pessoas aqui neste momento, que vieram de uma forma organizada, de uma forma organizada, buscar algumas indicações que nós vamos fazer disponíveis. Nós sabemos, caro presidente, meu caro super-presidente Nudaio, nós sabemos das dificuldades que nós temos hoje para fazer essa implementação e que os municípios, todos eles, tenham acesso a asfalto para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Mas mesmo sabendo dessas dificuldades, nós não vamos morrer sério e nós vamos lutar até o fim para que, principalmente, essa nossa região, todos os municípios que somos aqui, solidários a todos os municípios que concorrem a região do Alto do Guai, a região do Nordeste, para que tenham o seu acesso às aulas, porque nós entendemos que é desta forma que nós poderíamos crescer. Tem um discurso que é bastante antigo, mas que nós fizemos questão de salientar. As prefeituras, os municípios e as regiões precisam de três coisas básicas hoje para fazer tudo isso que aqui já foi dito, que é a questão de logisticar, passa para a pavimentação das faulas, que é a questão de comunicação e é a questão de energias. Com o restante, os prefeitos fazem, a comunidade se organiza e faz, mas nós precisamos, no governo do Estado, esses três pilares. E hoje estamos aqui buscando uma delas, que é a questão dos asfaltos para os municípios. Quero dizer que apresenta aqui, concluído, quero dizer que apresenta aqui, nesse momento, para a comissão que nos representa legitimamente, junto ao governo do Estado, uma sugestão de rodovia. Dizer antes que somos solidários a todos os outros municípios. Mas uma sugestão de rodovia, que ligaria a região do Oeste, a região do Alto do Ar, que se chamaria rodovia da educação. Está posta lá no Pelão. Rodovia da educação. Para isso, nós temos que ter a pavimentação asfalta do quilômetro 25 a centenário. E agora aqui, e essas pessoas da comunidade do Rio Tonto, da linha 7 e do Capoele, solicitam a pavimentação asfalta desses quatro quilômetros, desses oito quilômetros entre o Rio Tonto e o Capoele, para que toda essa região tenha acesso à Universidade Federal. Nós temos uma Universidade Federal que agora, no início de 2012, vai ter mais de 1.200 alunos, que nos próximos anos vai ter aproximadamente 6.000 alunos. E essa região tem que ser contemplada com esta rodovia, a rodovia da educação. Para isso, é importante nós estarmos aqui fazendo essa solicitação nesse momento, dizendo, para concluir, senhor presidente, dizendo da importância que tem para Getúlio Vargas, para Erechim, esta rodovia, sabemos de uma reivindicação dos nossos municípios desses dois municípios também, sabemos também que precisa de um convênio com essas prefeituras, com o Estado do Rio Grande do Sul, mas sabemos também que ela será um trajeto curto e que será um trajeto de muito, mas muito importante para a futura da nossa região. não podemos mais ficar ouvindo só falar na metade sul, vamos criar aqui a metade do norte. Todos os investimentos que foram feitos naquela região legítimos, legítimos nós queremos para a nossa região aqui também. Então concluo dizendo que a comunidade do Nacoerê, a comunidade do Rio Tonto, a comunidade da 27 de setembro, Sueli Piriciori, que representa o sindicato rural, que fez esse movimento, que puxou a frente desse movimento. Então dizendo a todos vocês que nós estamos aqui fazendo essa reivindicação e gostaríamos de deixar para a comissão que analisasse, para a comissão que fizesse os encaminhamentos, fizer aqui cinco dias, senhor presidente, duas mil e quarenta e seis assinaturas, duas mil e quarenta e seis assinaturas que solicitamos esse reivindicato. Então não é uma reivindicação coletiva, é uma reivindicação coletiva. Agradeço a oportunidade.